Toca Livros apresenta Toca News As principais notícias sobre audiolivros O Toca News é o mais novo quadro da Toca Livros que reúne informações rápidas sobre as principais notícias de audiolivros e muito mais E a Toca Livros não para Confira a pilha de lançamentos de audiolivros do mês de agosto São diversos gêneros Negócios, poesias Infantojuvenil e muito mais Confira todos em blog.tocalivros.com Eu, Daniel Vidal, tive a honra de ser o narrador do audiolivro 1808 e agora o inédito lançamento da Toca Livros 1822 o segundo título da trilogia de Laurentino Gomes que relata os principais acontecimentos da história brasileira Os audiolivros de Laurentino Gomes contam a história do Brasil de maneira menos acadêmica com curiosidades raramente ditas Quer saber mais e ainda ouvir 1822 com a minha voz? Então acesse blog.tocalivros.com É com muito prazer que anuncio oficialmente os lançamentos da semana Laurentino Gomes autor do best-seller 1808 e narrado por mim, Daniel Vidal conduzimos você a uma jornada pela independência do Brasil Com 1822 você conhecerá os principais acontecimentos da história brasileira ao longo do século XIX O segundo lançamento é o audiolivro A História de Mishu Sama que conta o seu maior desejo que sempre foi de que os seres humanos se tornassem felizes A passagem de Mishu Sama pela Terra se transformou em uma oportunidade inigualável de aprendizado para todos Mishu Sama foi um homem comum dotado de extraordinária inteligência da mais profunda nobreza de caráter de enorme senso de justiça e de grande sensibilidade crítica E no episódio 31 do Pão de Orelha Clayton conta um pouquinho sobre Hitler Alemanha nazista Eva Scholls Annie Frank tudo sobre a Segunda Guerra Mundial e alguns relatos de sobreviventes do Holocausto Perdeu os lançamentos da semana passada? Não se preocupe! Confira uma amostra desses dois audiolivros Atitude Mental Positiva e O Extraviado Ser Humano em nosso canal do YouTube E para finalizar o Toca News dessa semana você não pode deixar de ver a entrevista com a narradora do audiolivro Noiva Irresistível Viviane Viello Veja como foi para ela narrar esse título descontraído com um toque picante Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro